Vamos mais um Salada Shopping e agora vamos testar. Hoje eu tô cansada. Eu tô animada, eu tô muito animada. Tá cansado? Cheguei tarde em casa, cheguei toda a camiseta, onde a mulher fez o lavado. Ah, deu ruim. Vamos ver o que que é hoje? Vamos lá, vai. Solta aí o vídeo de hoje. É uma camiseta hidrofóbica. Que que é? Que que é hidrofóbica? Dizem que ela não mancha, que ela... Você joga o produto nela, que nem ali, tá jogando ketchup, essas coisas. Tipo impermeável, não vai, não vai. Não, impermeável não, porque eu acho que... É, a água ali. Impermeia, impermeia. Mas não suja. Diz que não suja. Promete muito, promete muito. Vamos ver se vai entregar o que promete. Vamos ver. Nossa, tem um paciente. Quem que vai colocar? Vamos sentir o tecido. Cara, cabe perfeitamente na Lolita. Não. Caramba, foi feito pra vocês. A Lolita, foi feito pra vocês. Que branca reação. Não. Ele disse tão legal. Ai, eu tô muito animada. Por que que ele não faz aqui em cima? Não, pode pôr. Vai, coloca. Vai, coloca. Vamos agir isso aí. Não, não precisa fazer um desfile. É, ninguém quer ver, amor. Ninguém quer ver, amor. Vou aparecer a camisinha, tá? Vai. Filma ele. Não. Calma, calma. Vai aqui. Filma ele. Só a Lolita, só a Lolita. 3, 2, 1. Olha aí, pronto. Aí, viu? Beleza, a Lolita já está. Vou tirar o tênis. Vou tirar o tênis. Não vai? Não. Vou tirar o tênis. Vou tirar o tênis. É que eu não consigo lidar muito, sabe? Com o negro de força. Aí, olha. Ah, então. Deu? Gente, ninguém mostra o que aconteceu. Ninguém mostra o que aconteceu. Não, não, não. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá. Será? Pode? É só cuidar do microfone. Tá. Olha aí. Vai. Tem que... Calma. Vamos fazer o teste. Mas ele pode, às vezes... Olha aqui. É, realmente. É, realmente. É uma manhaca. É uma manhaca. É uma manhaca. Ela não gosta de esfregar, ela sai. É, vamos ver que sim. É, já não sai do teste. Já funcionou, não. Mostradora, mostradora. Showyão, showyão, showyão. Showy, showy, showy. Showy, showy. Tá aberto, vamos ver. Chargada de distância. Olha isso, cara. Caraca. Olha isso aí. É meio que impermeável, né? E agora, e agora? Joga água. Vamos ver se limpa. Caraca. É, mas ó. Lembra que eu dei uma esfregada no ketchup ali, ela ficou aqui. Mas acho que se lavar sai rapidinho também. Vigilante. 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 Derramei, derramei na roupa. Vinho. Vinho não tem. Vinho não tem vinho. Olha, olha. Caramba, gente. Funciona? Vinho, vinho, vinho. Não tem vinho. Vai, moçada agora. Vai, vai. Agora água. Água. Isso, vamos ver. Aí, ó. Olha, cara. Olha aí, meu. É, mas eu acho que se lavar bem lavadinho sai na hora. Ui, parece xixi assim. Bruh. E agora? Nossa, você tá tomando... Tô tomando pouca água. Tô tomando pouca água. Tô tomando pouca água. É, ela foi aprovada. Não, foi aprovada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, 80%. Não, nem vaza água pra baixo, ó. Nem peneira nada. Cara, ela quer... Brasil, olha aqui. Não, isso aqui é muito... É muito bom. Ó. Rafael... Tem que pôr essa... Mas tem alguma coisa que limpa o chão ou não? Não. Acho que não, né? Não. Cara, olha aí, a balada. Olha aqui, ó. É, ele tá pronto. Ele tá pronto. É que se como deu aquela esfregadinha ali, no ketchup... Ele tá chocado com esse coisinha aqui. É. Não, olha o caso de coisa que ele falou. Não, não fica ali sujo. Ô, Rafael, aqui você... Cara, a água não vai. Não... Pega o shoyu, pega o shoyu, vai o shoyu. O shoyu... Vamos mostrar pro Rafael que ela é top. O shoyu ficou mais divertido. Olha ali, que legal. Pro carnaval agora, ó. Passou? É, carnaval já passou, né? Cadê? Cadê a água? Peraí, peraí. Rapaz... Vamos tirar... Ah, ele se sujou. Ai, 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 se sujou. Sujou. Boa, vai. Olha isso. Olha. Não estreme. Olha a nhaca que nós estamos com... Caraca. Foi mais pra fora do que mandando. Pessoal. Não, mas tá realmente aprovado. É, realmente aprovado. É uma camiseta... Não, tá... Esse selo da salada de aprovação. Ainda vou dar o selo de salada aprovado. Aprovado, aprovado. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Mais um Salada Shopping. Eu adorei o de mod. Lembrando, se você gostou e vai comprar nesses online... Compre o número maior que vem da China. E o chinesinho é menorzinho, tá? Mas o chinesinho é da close, da barriga. Eu falei que realça a minha teta. Pega assim. Sem perguntar. Tá, então pessoal, fica agora brincando com a meia. A gente não sai daí. Vou trocar a camiseta. Vai lá lá. Legal isso aí, peraí. Tchau, minha limpeza. Qual fator pode tornar uma pessoa mais mal humorada? A, o QI. B, a higiene. C, a raça. Ou dê a altura.